1. Iniciar uma jornada espiritual é um compromisso profundo que muitas vezes envolve percorrer um terreno único de desafios e sofrimentos. A justaposição das vidas aparentemente serenas daqueles menos imersos em buscas espirituais pode desencadear um senso de injustiça. No entanto, o antigo conceito de karma lança a luz sobre as complexidades dessa jornada. O tecido da vida é entrelaçado com os fios das consequências, e para aqueles profundamente comprometidos com o crescimento espiritual, os desafios enfrentados podem ser um processo de lidar com ações negativas passadas, possivelmente ao longo de várias vidas. Este vídeo visa desvendar as razões pelas quais indivíduos em um caminho espiritual podem suportar um sofrimento mais intenso e como esses desafios contribuem para sua evolução profunda. Sensibilidade A espada de dois gumes A sensibilidade destaca-se como um símbolo daqueles que percorrem um caminho espiritual, diferenciando-os em suas interações e percepção do mundo. Ao contrário dos mais autocentrados, os indivíduos espiritualmente inclinados possuem empatia elevada, estendendo-se além das fronteiras pessoais. Essa sensibilidade profunda, embora virtuosa, os torna mais suscetíveis ao tumulto emocional e ao sofrimento alheio. Compreender e dominar o equilíbrio entre sensibilidade e consciência torna-se crucial. A capacidade de testemunhar emoções sem ser consumido permite que os indivíduos espirituais naveguem em sua jornada com sabedoria e paz interior, refletindo profundamente. A Pedra Angular do Crescimento Espiritual O crescimento espiritual muitas vezes envolve uma jornada de autodescobrimento profundo, exigindo que os indivíduos confrontem aspectos enterrados de si mesmos por meio de uma introspecção profunda. Esse processo pode ser desconcertante, semelhante a acender uma luz em um cômodo esquecido da mente. Descobrir medos, memórias dolorosas e traços contraditórios requer uma confrontação corajosa com a própria psique. Essa agitação interna, reminiscente da transformação de uma lagarta dentro de um casulo, é parte integrante da evolução espiritual, levando a uma autoconsciência e autocompaixão mais profundas. Isolamento A solidão no caminho menos percorrido O isolamento frequentemente acompanha a jornada espiritual, originado pela divergência de crenças, valores e práticas das normas sociais. Essa separação pode levar a sentimentos de solidão e desconexão, tocando na necessidade humana profunda de pertencimento. No entanto, essa solidão oferece um espaço único para uma reflexão profunda e autodescobrimento. Apesar de desafiador, o isolamento pode promover relacionamentos significativos com aqueles que compartilham caminhos ou compreensões semelhantes, enriquecendo a jornada com conexões profundas. A limpeza emocional é um aspecto crucial do crescimento espiritual, envolvendo o processo de confrontar e liberar emoções negativas e bagagens do passado. Essa jornada, embora curativa em última instância, pode ser intensamente desafiadora. Aceitar emoções negativas, ao invés de evitá-las ou negá-las, é crucial para a saúde mental, conforme indicado pela pesquisa psicológica. A terapia focada nas emoções destaca a importância de reconhecer e trabalhar através dessas emoções negativas. A limpeza emocional, embora desafiadora, é parte crucial do crescimento espiritual, levando a uma sensação mais profunda de liberdade, bem-estar e saúde emocional. Crise existencial A reconstrução da identidade Desafiar crenças existentes é uma parte fundamental do crescimento espiritual, levando os indivíduos a ponderar questões existenciais profundas. Esse processo de questionamento e potencial desmantelamento de crenças antigas pode ser difícil e doloroso, abalando as bases da compreensão pessoal do mundo. No entanto, esse sofrimento pode ser uma oportunidade para uma maior autoconsciência, entendimento e realização. Reconhecer que o sofrimento enfrentado pode estar diretamente ligado ao potencial de crescimento e iluminação é essencial para abraçar os desafios da jornada espiritual. Em um mundo onde as trilhas espirituais são muitas vezes desafiadoras, compreender e aceitar o sofrimento inerente torna-se uma chave para a evolução. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade para crescimento, aprendizado e compaixão mais profundos. No tecido grandioso da vida, cada experiência, mesmo as mais desafiadoras, contribui para a imagem bela que é a jornada de vida de cada um. Avance com coragem e esperança, sabendo que os desafios enfrentados estão transformando você na pessoa que está destinada a se tornar. Gratidão. Namastê.